Ela me fez, vem do meu grado, pra morar no favor do meu pensado Me deu um pênis e presente Calé, fiado, te ladrão, já brinda mais com a gente Mas que menino aí, que menino Aí na área fez a nele, vindo a nação sete Fica assim, quatro, seis, tá bem? Então, rola! Deixa de ser, não, eu me mando, eu me mando Não deixa, não, não deixa, não Larga o meu chá, quebra, usa, já me desce, sim Não deixa, não, não deixa, não Deixa de ser, aqui, eu me bala, eu me mando Não deixe não, não deixe não Vai dar o meu só pé pra usar, já tem meu Deus do céu Não deixe não, não tem a luz do ar, isso não